Música Sapatos, botas masculinas, tênis, há uma variedade imensa de produtos para os pais. O gerente está animado com a proximidade da data. Estamos aí com a expectativa muito grande, né, para esse dia dos pais. Desde janeiro a gente vem notando o aumento das vendas, então para o dia dos pais não poderia ser diferente. Nesta outra loja de roupas, o desafio é competir com o digital. Por isso, o diferencial aqui é o atendimento. O nosso desafio é trazer as pessoas do ambiente digital de volta para a loja física, né. Então a gente investe sempre em um adicional na campanha, um leve 3, pague 2, uma campanha de troca por brinde, onde o cliente consegue complementar o presente, né. Agregado a isso, a gente também soma serviços, né. A gente facilita uma troca, a gente faz uma entrega para o cliente, a gente ajusta nossas peças de alfaiataria. Então isso a gente faz para poder trazer o cliente para o ambiente da loja física. Segundo a pesquisa da CDL, o preço médio dos presentes este ano deve ficar em 167 reais. O levantamento que nós fizemos agora aqui pela CDL Goiânia, mostra que mais de 650 mil pessoas irão às compras. Nós estamos falando de 80% aproximadamente que pretendem presentear agora nos dias dos pais. Um volume aproximado de mais de 111 milhões de reais, com o ticket médio de 167. Nós estamos falando de um volume considerável de dinheiro, e isso sem contar o comércio de turismo, o pessoal que vem de fora para poder comprar em Goiânia. Artigos esportivos também têm sido muito procurados para presentear os pais. A gente teve um aumento significativo, basicamente todas as vendas da loja esta semana, já 52%, foi voltada justamente para o dia dos pais. Acredito também que depois da pandemia o pessoal está voltando mais a optar pelo estilo de vida, que é atividade física, então assim, graças a Deus, o aumento nas vendas também foi proporcional a tudo isso, né? E vale tudo para atrair cliente nessa época do ano, desde uma vitrine preparada para os pais e até mesmo as promoções, desconto em roupas, produtos e até brinde, gente. Esse shopping, por exemplo, nas compras acima de 500 reais, a pessoa ganha um vinho que pode também somar no presente para o papai. Além do cliente comprar o presente que ele precisa para presentear o pai, ele também leva um brinde para poder agregar, né? Quem não gosta de um churrasco de domingo? Então esse é o nosso foco. Pensando nisso, o cliente compra aqui com a gente. A partir de determinado valor ele ganha um kit de churrasco completo, que é praticamente o presente do pai. Mas o que ele compra aqui para poder entregar realmente é o que a gente está apostando e está tendo bastante sucesso. O pessoal também deixa para a última hora, né? Que a loja vai abrir domingo, inclusive meio-dia, já pensando naquele público que vem para o shopping curtir, almoçar no dia dos pais. Sim, exatamente. O pessoal que já vem almoçar, já aproveita, já dá uma passadinha aqui na loja, já pede para o papai escolher o presente ou vem correndo aqui mesmo e já busca o presente, a gente já embala, deixa tudo bonitinho só para entregar. Esse estudante disse que não vai dar presentes. Estão merecendo, não. Mas claro que é brincadeira. Gosto de moto, né? Quem sabe ganha uma peça, alguma coisa para a moto dele. O sorriso do pai mostra o carinho que um tem pelo outro. E para ele não tem essa de meu presente é você, não. É, tem que dar uma lembrancinha. É, ele é o presente, mas tem que dar uma lembrancinha ainda para mim, né? Vai parte. O Ulisses já comprou o presente do pai e veio escolher o do avô. O presente não sei se eles vão gostar, mas da mensagem, com certeza, vão se derreter. Pai, vovô, eu adoro muito vocês. Eu obrigado por me trazer para esse mundo, tá? Um beijo. Eu amo vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.